Comecei a jogar rugby com 4 anos, não gostei logo, até aos 15 anos vinha quase obrigado pelo meu pai e hoje em dia é parte da minha vida, não passo um dia sem vir aqui a Monsanto, adoro isto. Jogar na equipa do meu irmão é incrível, ele é um apoio enorme, eu às vezes preciso assim de um irmão mais velho, mesmo dentro de campo e ele faz o papel da melhor maneira possível. Os valores que o rugby me deu, para além do respeito, é a resiliência, eu tive algumas lesões graves e o rugby ensinou-me que eu não posso desistir dos meus objetivos e não posso largar tudo, apesar das adversidades todas que posso ter. Comecei a jogar rugby com 6 anos, em 2007, logo após o Mundial, antes jogava futebol até, mas depois de ver o meu pai a jogar no Mundial, foi uma emoção tão grande e a partir daí começou essa paixão e o sonho pelo rugby. Ter o Miguel Portela como pai é sem dúvida uma sorte, é uma pessoa com quem eu falo sempre antes e depois dos jogos e é sempre das primeiras pessoas a quem vou pedir conselhos. O rugby ajudou-me muito a tornar-me a pessoa que sou hoje, o rugby ensinou-me a trabalhar em equipa, ensinou-me a lidar com os momentos de pressão e a tomar decisões em momentos sob muita pressão. O rugby sem dúvida tornou-me uma pessoa melhor e mais capaz de conseguir ultrapassar as adversidades da vida. Cresci aqui e espero estar ligado ao rugby por muitos mais anos da minha vida. Ver os meus filhos jogar rugby, seguir o meu percurso, integrarem a seleção nacional de rugby, é naturalmente um orgulho imenso. A mim como pai e como jogador de rugby em particular. O que o direito me deu, enquanto jogador, fica para a vida e é tudo isto, estar aqui com os meus filhos, com a minha família. E como disse, como treinador de miúdos, tem a sorte de ano após ano poder influenciá-los na sua vida, no seu crescimento. É algo que é inexplicável e é a tal gratidão que fica para sempre.